Boa tarde, boa tarde a todos, é programa com mais chegando aí na sua TV Pampa, sempre esse horário especial, numa tarde especial com a sua companhia, chegamos aí com muito axé, com muita energia, no programa de hoje abandamos um beijo muito especial para a nossa audiência, Dona Rose Maria, Francisco Vargas, Ana Meireles, Maria de Brito e Robson Ribeiro, que acompanham o programa com mais diretamente aqui na TV Pampa e também lá no Facebook, e para você que é nosso amigo lá no Facebook, ou se não é, vai lá dar um like, dar um curtir e acompanha a programação lá no Facebook, temos sempre conteúdo diferenciado para você, especialmente feito para você, mas tem que ir lá, dar um curtir e um like para acompanhar as mensagens diárias que você recebe, que nós transmitimos a todos e principalmente vídeos, é, vídeos online e ao vivo, tá, direto com você e você participa também. Bom, lembramos a todos, tá, que estamos aí realizando o EBO de ano, lá, a renovação ou a pessoal que está realizando a primeira vez, aproveitem que é momento especial, Dona Isa de Oxum, logo, logo eu já vou chamar a Isa. O EBO, estamos aí, gente, com parcelamento em 10 parcelas, sem juros, sem juros, para você que pensa em projeção para o próximo ano, crescimento, cuidados e muito mais, para você, para a sua família, para os seus negócios, sua atividade, sua saúde, a letra, a gente está valendo sim, que é um dos melhores trabalhos, foi um dos trabalhos, gente, curiosamente falando, que mais fizemos no período da Covid. A quantidade de pessoas que ligaram para nós, pedindo, senhor Pedro, foque na saúde de minha família. Não vou negar que foram momentos difíceis aí todos, e todos sabem disso, que não só os conhecidos, mas toda a população passou por isso. E graças a Deus e aos orixás, tivemos aí grande êxito, juntamente com esse trabalho, na proteção das pessoas que amamos, as pessoas que estão próximas de você. Então, o EBO foi assim, fundamental, uma série de trabalhos realizados ao longo do ano, nesses últimos dois anos aí, que chocou para lá a Covid, e lembrando sempre que os cuidados são fundamentais ainda. Bom, quero lembrar também a todos que estamos realizando a limpeza de casa, para você que quer fazer uma limpeza do seu estabelecimento comercial, residência, lembrando que é o momento especial, custo baixo, e ainda de novo, fazendo parte do nosso presente, 10 parcelas no seu cartão. Está valendo o mesmo. A gente, quem não fizer, não adianta reclamar depois, porque bijuja que nem essa, nunca ouve aqui no Ilê. É a primeira vez que a gente está promovendo isso. Mas, seu Pedro, eu vou pagar juros do cartão? Não, gente, não tem juros, é sem juros e parcela em 10 dias no teu cartão. Liga agora para você que está nos acompanhando, ligue a gente no teu horário. Ah, mas, seu Pedro, eu quero marcar a limpeza direto, eu não quero fazer a consulta. Sem problema, é só falar com os consultores e a gente marca a nossa ida aí na sua casa, é um trabalho discreto, fiquem tranquilos, tá bom? Bom, eu vou chamando ela, que está aqui ao meu ladinho, dona Aís de Ossino, já com a carta na mão. Boa tarde, pai, boa tarde a todos os amigos do Algo Mais. E, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pela companhia nesse momento de fé e de axé. A carta do dia para hoje nos fala de vitória, de superação, de alcançarmos as nossas metas. Nessa época do ano, às vezes nos falta energia para isso. Então, é através do axé dos orixás que tu busca essa força extra para completar o ano com sabedoria e com boa energia. E hoje tem simpatia, dona Aísa de Oxumbo? Hoje tem uma simpatia muito especial. As pessoas nos pedem muito simpatia. Hoje nós temos uma simpatia com dois elementos que tu tens aí na tua casa e que é extremamente eficaz contra olho, inveja, mal ao couro, contra energias negativas. Aí, logo, logo, temos aí a simpatia da Aísa, que vem, que olha, dá até para fazer um prato. Já aquele orégano já me lembrou uma pizza calabresa. Opa, bom demais. E é muito bom, né, Aísa? Então, tá valendo, faz a pizza calabresa e uma boa simpatia para a tua casa, que logo, logo, Aísa dá a dica para você. Bom, Aísa, então vamos dando início ao nosso programa. Lembrando, para você que quer participar do nosso programa, é simples. Manda teu recado aí pelo WhatsApp, aponta teu celular aí para o QR Code que está no seu televisor, aí na margem do seu televisor. E você já contata direto com o nosso WhatsApp, falando com a nossa equipe de trabalho, lhe dando toda a orientação. E, claro, você participando do nosso programa e mandando teu recado também ali através do WhatsApp. Você pode ajudar a consulta, você pode buscar informações, participar do programa. Fique à vontade, a casa é sua, tá? Olá, Pedro. A minha filha está grávida e os médicos falaram que ela vai ter uma gestação bem delicada. Por conta de problemas de pressão alta que ela tem. Aí, isso é perigoso, gente, famosa eclipse, né? Isso é perigosíssimo, tá? Ela está muito nervosa e insegura. E eu gostaria de saber se vai dar tudo certo com a gestação dela. Como a espiritualidade pode auxiliar ela? Eu vejo o senhor falando de segurança para as grávidas. Queria demais fazer isso para a minha filha. Vamos dar uma olhadinha aqui para a dona Eliette, 65, uma avó preocupada. Afinal de contas, a filha está grávida. Sim, requer, sim, muita atenção na gravidez dela. Eu diria que muito mais que uma segurança de barriga, Isa, porque... O búzio não foi favorável, Isa. Não foi, a gente tem que ser realista, né, gente? Primeiro passo, vamos lidar com a realidade. Os búzios não estão sendo favoráveis e eles pedem também auxílio o mais rápido possível. Segurar ela muito bem e cuidar dessa gravidez. Isa, de Oxum, por favor. A Isa vai dar um feedback ali nas cartas. Mas os búzios foram muito taxativos, né? Tem que cuidar, sim. E o tarô também, pai Pedro, assim como o búzio, pede para que sejam evitados os cortes que estão previstos, né? A probabilidade de problemas para essa gestação. É ano de Oxum, já passando para ano de Oxalá. Então é muito importante buscar a ajuda médica e a ajuda espiritual. Então tá certo. Vamos aí, então, a mais uma cartinha de hoje. A filha preocupada com vovô. Ah, então. O pai vovô que tá arrasando. É mesmo? Ô, segura aí, Manoel. Olá, Pedro. Estou com problemas familiares. Desde o que o meu pai, que tem 70 anos, começou a se envolver com novinhas, com mulheres mais jovens. O clima aqui em casa tá muito pesado, senhor Pedro. Essa mulher trouxe muita desarmonia para dentro de nosso lar. Parece que o meu pai não quer enxergar. Sei que ele tem todo o direito de ser feliz, mas eu sinto que essa mulher quer só dar um golpe. Seu pé não cabe. O meu pai é 70, ela é 27. Cuidado, vai fazer filho ainda. É uma boa diferença. Cuidado. Eita, Lelê, né? É complicado falar disso. Eu já fiz uma piada, mas eu me esqueci agora. Porque eu vi ontem. Deu mentiroso. Mas eu me esqueci aí. Eu vou contar lá por metade para vocês, que eu sou dono de fazer isso. Ah, dono de fazer isso, né? Mas assim, ó. O que é que eu posso dizer? Elas estão preocupadas porque... É claro, a Bruna, o nome da filha é a Bruna, ela é o seu Pedro. A menina só quer andar no shopping com o cartão do pai. E o pai fica todo bobo. Parece um cachorrinho sacudido rabinho, vai ganhar um presente. Não é que aqueles biscoitinhos, né, Isla? Cachorrinho, tudo tem cachorro, não é? Tem. E quando dava o biscoitinho, ele ficava louquinho. É o prêmio, né? É o prêmio, não é? É. Cada um tem seus prêmios, cara. Vou fazer o quê? Querida, má intenção é pouca. Má intenção é pouca. Não desacreditando do amor de qualquer idade. Não, de maneira nenhuma. Se tem alguém que acredita no amor, esse alguém sou eu. Mas aqui para nós. Aumenta o álcool, por favor. Sobe meu tambor. Chama as entidades. Chama as entidades. Faz um abador bem forte. Um eco bem forte. Minha, minha, bem forte. E larga nas costas essa espertinha. Para que ela seja feliz com outro boy lá que ela arrumava. Isso é um boy mais novo. Porque você ia arrumar boy para enterrar, gente. Essa guria é muito esperta. É, não, não. Olha, querida amiga, tá? O problema todo isso aí é do trato financeiro. Isso aí é caso, gente, tá? De levar para a delegacia do idoso. Mas o Isa está explorando o velhinho, Isa. Está tirando e trazendo o transtorno dele de casa lá para as filhas, né? E as filhas dizem que o seu pedro não é ciúme. Porque filha é muito ciumento com o pai. Isa, uma mão de carta para esse vovô assanhado e essa novinha esperta. Bota esperta, não é? Viu, gurias, quando você fica as velhinhas e os câmeras aqui que estão aqui comigo, cuidados. Deu o cartão, foi para o shopping e já era. Abre o olho! Mas se não... E esse vovô não consegue abrir o olho, né? Mas como que vai abrir o olho? Ele só vê aquilo na frente dele. Aquele monumento, Isa. Todo bonitinho lá do shopping. É, e ele desfila como um troféu, né? Essa menina que de boa intenção não tem nada. E os problemas não vão parar no término dessa relação, pai Pedro. Porque quando for se extinguir esse romance, o vovô vai entrar em depressão. Tá, mas aí, gente, vamos ser honestos. Eu não sou muito de recomendar trabalho para quebrar, separar casal, para afastar casal. Eu sou contra isso, tá? Umas horas, essa receita é o que cabe nesse... Exato. Nesse mousse de chocolate. É. Tem que pegar, fazer uma coisa mais forte. Não dá, gente. Isso é problema na certa. Eu até nem vejo teu pai, porque eu conheço senhores índios de 70, que é completamente sarado, né? Sim. Sarado, parece guri, né? Que namorasse, tudo certo. Agora, casar, trazer para dentro de casa, compartilhar cartão. Tu vê que aí já tem outra margem de interesse nesse relacionamento. E isso é perigoso, sim, gente, em todos os sentidos. Então, ó, uau, corta o mal pela raiz. E são 40... Show pra lá, coisa ruim. E são 43 anos de diferença, né? Isa, tu sabe que esse dia eu estava me lembrando com uma pessoa, amiga, de uma família, vou falar, uma família... Já está a sociedade daqui da capital gaúcha. Chegou uma vez e me procurou, sabe? Seu Pedro, pelo amor de Deus, o senhor sabe, seu Pedro. Eu conhecendo as suas milhares, o senhor sabe o Carlinhos? Eu sei como é que ele está, cresceu, já está um homem. Sim, seu Pedro, 25 anos. E ele, seu Pedro, me arrumou uma namorada. Só tem um problema. Ela é prostituta. E ela, seu Pedro, mas até aí tudo bem. Mas a gente diz, ó, larga da profissão pra vocês casarem. E ela disse, não, não largo, essa é a minha profissão, não vou parar de trabalhar. Não, está errada, menina, tá? Cada um, cada um. E ela chegou, seu Pedro, pede pros orixás, pro pai Exuda e Cozinhada, me tirar essa menina pra ela ser feliz. Ela vai destruir a vida do Carlinhos, seu Pedro. E aí, Isa, como é que a gente faz aí? Pois é, são problemas bem, bem complexos. É, por gente, na minha opinião, as meninas que me perdoem. Mas arrumou um relacionamentinho, vai casar, aquela coisa toda, para de trabalhar, vou arrumar outra atividade. E ela dizia, seu Pedro, a sociedade vai ficar descobrindo que Carlinhos está com uma moça de programa, seu Pedro. Um amigo dele já chegou e disse, parece que eu conheço essa moça. falou pra ele, ela me falando, tá, gente? É uma situação delicada. E talvez conheça mesmo, né? Não, 99% de chance que sim. Então, nessas horas, vale a pena. uma vassoura bem feita, uma vassoura bem feita, um abadu de Exu de Bará, umas cachaças, uns marafos lá pra Exu, aquele bom padê, e vai com Deus a Nossa Senhora, numa girassol. E ela veio me agradecer esses dias aí, Isa. Por causa do Carlinhos, que casou agora. Mas o Carlinhos é complicado, Isa. Foi lá, me arrumou outra criatura, que nada a ver, sabe? Meu Deus, então o problema é o Carlinhos mesmo. Ô, Carlinhos, que isso, Carlinhos? Roda o WhatsApp aí pra mim, contos e contos de Leuchon. Queria saber a minha vida amorosa. Nasci 1º de dezembro, 62. Vida amorosa, ano do 62. Vamos dar uma olhadinha pra nossa amiga. Opa, novidades vindo ao seu encontro. É, os orixás mostram aqui mudanças na sua vida. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Pra vida sua mudar no campo afetivo, a senhora tem que mudar. Ah, é, a senhora. Os orixás mostram aqui que a senhora é um pouco exagerada, nervosa, brigona. Tá faltando alguns polimentos afetivos aí, mas atrativos, pra que aí então a coisa aconteça. Pensa bem o que eu tô lhe dizendo. A senhora melhor sabe do que eu estou falando. Melhora e tudo melhora. Roda o WhatsApp. Boa tarde, meu nome é Andréia Collione, minha data de nascimento 9 do 11 de 71, tenho 51 anos. E eu queria saber se vai aparecer uma pessoa legal na minha vida, um namorado. Eita, curioso. Eu acho lindo isso. Eu quero um namorado, você já tem namorado isso, né? Tenho. Ah, é verdade, me esqueci. Me esqueci, de fato. E ele tá por aí? Não, tá viajando. Tá em São Paulo. Ah, ele tinha caixinha de viajante, né? Ah, tá bom, tá certo. Tudo certo isso. O que que eu posso dizer aqui pra nossa amiga, querida, também todas as possibilidades. Gente, vou lá falar uma coisa que vai servir pra senhora e pra outras pessoas. Eu quero arrumar uma pessoa. Quando é que vai aparecer alguém? Todo mundo pergunta isso, né, Isa? Se eu botar aqui as gravações, no mínimo umas 10 mensagens. Desculpa, gente. A respeito disso. Abre os teus caminhos afetivos. Existem trabalhos maravilhosos pra esse fim. Se eu pedo, mas pra aparecer alguém melhor do que isso, pra deixar você maravilhosa, atrativa, com uma energia de amor. Aí eu tenho certeza que onde a senhora entrar, lá no bairro, ou passear no supermercado, tudo pode acontecer. A senhora conheceu um homem fantástico, um homem que vai, de fato, lhe cuidar com amor e carinho. Pense bem nisso, gente. Eu sempre costumo dizer, sempre tem alguém no nosso caminho. O problema é que horas não enxergamos esse alguém que está ao nosso encontro. E aí a gente perde a oportunidade, tá? Pensa bem a respeito disso. Liga pra nós no 3322-50 e roda o WhatsApp pra dona Isa. Oi, boa tarde. Faz 10 meses que troquei de cidade, procurando uma vida melhor, procurando algo melhor. Mas eu não sei por que que está dando tudo errado nesses 10 meses. Emprego que eu não arrumo e quando arrumo dá problema, problema de saúde. E eu não consigo, é sempre uma coisa ou outra estragando, uma coisa ou outra dando errado. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. Se é algo que fizeram, olho de inveja, o que seria isso? O que eu posso fazer pra que isso mude? O que será que é? Macumba ou macumba, Isa? Ou mandiga de amor? Pois então, o jogo pede cuidados com ela. Porque ela disse que mudou há 10 meses de cidade. Mas veja bem, o que mudou foi o lugar onde tu está morando. Não a carga que tu traz contigo. Nossa! É, então enquanto não resolver isso, né pai? Pode mudar mais uma vez, mais duas vezes, que os problemas vão continuar. E falando nisso, olha a carta que a gente recebe, que aí também vai olhar o outro lado da moeda. Olá Pedro, minha filha tem visto alguns vultos aqui na minha casa. Ela reclama que não consegue dormir, pois sente a presença de algo estranho. De uma pessoa, senhor Pedro, que parece que está vigiando, que está olhando. Ela disse, senhor Pedro, até no mundo. Ela disse, senhor Pedro, minha filha já entra no banheiro e dorme com a porta. Dorme de porta trancada, mas mesmo assim, ela chega a acordar na madrugada para olhar o que tem embaixo da cortina. Que ela tem aquela presença explícita que alguém está a observar. Que está olhando para ela. E eu vi no teu programa também, falando sobre ambientes carregados. Nesse caso, o problema pode ser espiritual de minha filha ou a minha casa está carregada de energia negativa. Gente, lembra da todos aí, temos uma excelente promoção, tá? Que é a promoção de limpeza de residência e estabelecimento comercial. Então, para você que é nosso amigo, conhece o Ilê Oxidocô, que é cliente do Ilê, ou que nos acompanha aqui nas redes sociais e na TV Pampa, por favor, ligue a agenda horário. Nossa equipe de trabalho vai à sua casa, é um trabalho em torno de 15 minutos. É um limpeza e abertura e segurança para o local. E aproveite que tem aí 10% de desconto. Mas agora vamos dar uma olhada, Isa, para a nossa amiga. Não, a sua filha não está errada, não. Tem, de fato, uma energia muito negativa junto à sua casa, que acompanha. E por que a sua filha... É ela que vê isso. Por que é a sua filha que sente isso? Simples, gente. A sua filha é médium. Ela tem um grau de mediunidade não desenvolvida. Mediunidade, até digamos, todos temos. O problema é se ela é desenvolvida ou não. Agora, tem pessoas que não precisam de desenvolvimento. Elas vêm com esse dom. Elas vêm em coisas. E é aí que esse chama a atenção com relação a esse tipo de fenômeno. Mas, assim, a sua casa está carregada. Então, eu recomendo uma limpeza bem feita. Ou agenda um horário. E para agendar um horário é muito simples. É só você ligar para o 332250 ou apontar o teu celular para o QR Code que está no ar. Você direto vai para o nosso chat do WhatsApp e vai ser atendido, vai responder todas as tuas dúvidas. Então, lembrando, o atendimento é de segunda a sábado, das 10h às 20h. E também, logo já, na cidade de Tramandaí, no litoral norte. Tá aí a dica do Pedro. Vamos lá, mais uma cartinha, dona Isa. Temos tempo. Vamos trabalhar. E logo já vou te chamar, Isa, para simpatia. Para que essa simpatia mesmo? Para proteção, para quebrar todas as energias negativas, para afastar maus espíritos. Tá bom, tá bom. Então, vamos afastar do que espírito ruim. E quando o espírito é tão próximo que tu quer afastar, mas não dá? Tem isso também. Tem, olha aqui. Olá, Pedro. Vou ser bem direta contigo. Eu adoro quando o pessoal fala. Pedro, vou ser direta contigo. Objetiva. A minha filha não aceita que eu seja feliz no amor. A filha é ciumento. Já teve isso com a cabelinha? Não. Então, tá bom. Eu já. Já teve. Uma vez que eu quis namorar uma amiga da Vanessa, ela me olhou de boa e boa torcida. Mas o que tem, meu filho? É quando era solteiro, tá, gente? Te falo isso, pois todos os homens com que eu me relacionei, a minha filha sempre deu um jeito de acabar, seu Pedro. De estragar tudo com a minha felicidade. De ela criar casos dizendo que o homem era casado, que tinha outra mulher e coisas do gênero, seu Pedro. Fazia um dendel. Ela disse que tinha olhado tudo nas redes sociais. E tinha provas, tá? E na semana passada eu peguei ela falando no telefone com minha prima. A prima dela, perdão. Ela disse bem assim, se minha mãe continuar com esse cara, eu vou ir lá numa terreira pra acender uma vela bem preta lá no cemitério pra afastar esse homem da vida dela. Estou muito assustada com tudo isso. O que que os meus dizem minha filha? Está certa ou errada? Certa ou errada é muito relativo, né? Espero que a senhora esteja se relacionando com o homem correto. Agora, que a intenção dela, horas, é pior que um ato de ir lá na terreira, acender uma vela de perna pro ar, pra senhora não se acertar. A intenção, gente, existe uma coisa chamada de energia desprendida. Essa é delicada, Isa. Joga, Isa. Veja bem. A sua filha não vai aceitar ninguém na sua vida, porque ela tem esse entendimento de que ela pode e vai afastar todos aqueles que vierem pra agregar na sua vida. Ela tem a palavra, a mentalização e a energia pesada de quebrar os seus vínculos amorosos. Então a filha é um encosto vivo. É um encosto vivo. Ninguém merece isso, né? Isa de Oxão, vou lendo uma cartinha que vai preparando a simpatia. Está certo. Ou melhor, vou chamando o WhatsApp. Roda ele pra mim, por favor. Luciano, 6 do 7 de 1979. Nas últimas duas, as três semanas, estava muito bem. Mas andou, e aconteceu umas coisas bem estranhas, que eu andei ficando doente, sabe? Eu queria saber se estão fazendo algum mal pra mim, fizeram algum trabalho pra mim. Porque eu estou de boa com a minha esposa, né? E aí do nada, assim, eu ficava doente, coisa assim, né? Umas coisas estranhas, eu queria saber. Muito obrigado, pai. De nada, meu querido. Luciano, assim, ó. Não vou dizer que estejam fazendo algo pra você, mas não descarte essa possibilidade. Agora que a tua energia teve uma queda violenta nos últimos dias, e isso acaba gerando, tá? Pode gerar até um desconforto perante a própria família. Briga com a esposa, espero que não esteja ocorrendo. Mas me mostra claramente que tem um corte. Uma energia. A tua energia deu uma queda. Agora, eu gostaria de me aprofundar. E o melhor, até eu vou dar uma olhada aqui pra ver se isso é carga mandada. E é, carga mandada. Você está pra lá, identificando que isso é carga mandada. Cuida disso, querido. Uma boa segurança, uma boa limpeza pra vocês. Quero lembrar a todos que já estamos também agendando a limpeza de final de ano. Pra você que é realizada nos primeiros dias de dezembro, já ligue, já deixa agendada. Tem a limpeza especial, que é muito bacana. Ela é uma limpeza de três meses, tá? Que se estende e dá pra fazer num grupo familiar, tá bom? E todas as dicas. Estamos favorecendo vocês aí pra entrar um ano com o pé direito. Dona Liza de Orçul. Pois então. Vamos à culinária, Isa. Vamos. Cadê a pizza? Pois é, vem depois. Então tá bom. Nós estamos trazendo hoje pra que tu faça na tua casa ou no teu ambiente de trabalho uma simpatia extremamente simples, usando só dois elementos. Sal grosso e orégano. Aí tu pode dizer, mas orégano não é da culinária? Também é. Mas é especialista. É, mas o orégano dentro do campo de energia, ele desbloqueia campos energéticos que estão fechados. E o sal grosso tem aquele poder de chamar pra si as cargas do ambiente e das pessoas. Então o que é que nós vamos precisar? Um prato branco. É importante que seja branco. E vamos fazer uma cama de sal grosso, né? E aqui também se recomenda que tu faça essa caminha usando as mãos pra colocar na simpatia a tua vibração e a tua energia. Fez a caminha de sal grosso? Agora nós vamos usar o orégano e vamos fazer a cruz de orégano aqui sobre essa camada de sal grosso. Fizemos a cruz de orégano e vamos colocar isso no ambiente, num lugar próximo à porta de casa de entrada, que é o portal das energias negativas, do olho, da inveja e do mau algor. Deixa sete dias e despacha depois. Ou numa água corrente, num rio, no mar ou num verde bem limpinho. Faça isso e perceba a mudança de energia no teu ambiente. Aí a dica da dona Isa, então, pra você basta ligar aí pra agendar o teu horário, um 332250. Lembrando ainda que você pode realizar a sua teleconsulta. Consulta por telefone, gente, que é muito bacana. Então liga, agenda o teu horário pra teleconsulta, a consulta presencial, que vai te fazer muito bem e tenha certeza disso, tá? Esse trabalho da tele é uma coisa que cada vez cresce mais, né? Muito, muito. E vale muito a pena você fazer. Então liga pra nós, agenda o teu horário, tira as tuas dúvidas, tá bom? Vamos a mais uma cartinha. Olá, seu Pedro, meu filho está trabalhando bastante para conquistar o sonho da casa própria. Falta pouco, porém, nos últimos meses, ele tem tido problemas de saúde. Ele anda muito esgotado e preocupado. Eu torço e rezo muito por ele. Gostaria de saber se até o final do ano ele vai conseguir comprar a casa dos sonhos dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É, todo o sonho do brasileiro, né, gente? Ter o seu cantinho. É, eu ainda vejo um pouco de dificuldade, né, Isa? Bará anunciando aqui. E Bará quer, ó. Talvez não seja. Por isso que ele esteja preocupado. Bará está dizendo, ah, essa casa vem. Mas tá vendo esses dois busos que mostram aqui pra nós? Existe algum empecilho. Empecilho. Isso tem que ser feito assim, ó. Pra que Bará dê a chave pra ele. Alguma coisa está atrapalhando, mas eu, no final do ano já estamos, né, gente? Mas eu diria que está muito próximo, tá? Então relaxa. Não adianta ele loquear também, correr que nem louco, ficar doente. E não conseguir depois a casa própria, né, Isa? Aí não dá. Aí, o câmera me acompanha. Se tudo der certo, eu consigo levantar a cadeira. Levantei! Coluna, né, gente? Muito tempo sentado, aí é aquele problema. Então, pra você que está em casa. Vem respirar fundo com o Pedro. Precisa, né? Isso. Respira fundo. Traz pro coração. Que a energia do bem. Daquela vibe do amor. E pedindo pra amanhã o chão e todos os orixás. Muita paz, saúde, prosperidade. Pra você que está em casa, pros seus familiares. Vai pra frente do monitor e a Evara junto. Chama o amigo, chama a vizinha. Chama as pessoas. Vem, respira fundo com o Pedro. Isso. Agora. Traz a mão pro coração. Isso. Isso. Solta o ombrinho. Soltou o ombrinho. Relaxou. E deu aquela... Coisa boa. Gente, estamos cerrando o programa de hoje. Desejando a você um grande final de tarde. E retornamos amanhã aqui na sua TV Pampa. Nos acompanhe nas redes sociais. E um beijo do Pedro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto